Hoje eu coloquei 15 ventiladores meus na garagem aqui de casa E agora eu vou começar ligando os de pedestal Esse aqui é o Britânia Protect 30 de pedestal 30 centímetros Olha só como é esse Britânia de pedestal Agora eu vou ligar o venti-sol de pedestal Esse aqui é um pouquinho maior do que o Britânia Esse aqui é o venti-sol motos de pedestal Olha só gente Agora eu vou ligar o Britânia de pedestal É outro Britânia e esse aqui é maior que eu Olha só Esse aqui é um Britânia de 127 126 watts que a gente trocou com o motor dele Agora eu já estou ligando o outro Já estou ligando o outro Que é esse aqui que é o cadente O que é o maior que ele Essa daqui não era isso aí Legal E esse aqui que ele sobe mais um pouquinho Ele é mais um pouquinho Esse aqui é o meu vasinho Mais um pouquinho para trás Pronto Agora sim Antes ele estava batidando velho Por isso que ele estava fazendo aquele sol E aí eles estão falando Agora eu vou ligar os de mesa Agora eu vou ligar Agora eu vou ligar o Britânia de 126 watts É o mesmo daquele Britânia de 126 watts Aquele grandão de pedestal É o mesmo Agora eu vou ligar ele Olha só Esse daqui o papai adora E a galerinha nossa Esse aqui é famoso aqui no canal A galerinha Agora o arco Esse aqui é o arco do silêncio A gente pintou a S&M Colocou nos insumos Galerinha Galerinha Tem um vídeo no nosso canal A gente vai Fazendo uma competição Com esse daqui Ó Essas aí na frente Estão até rodando Agora eu vou ligar O mundial Esse mundial De sempre para novas Olha só A gente arrumou Olha só Esse daqui é um mundial flex Aí que a gente vai pintar Vou precisar Vou precisar aqui de pedestal Agora eu vou ligar com o Britânia Olha só E aí PLEASE A Luna TAS